Pai, como que é saúde em russo? Nazdarovye. Nazdarovye? Nazdarovye. Nazdarovye. Olha, falar em russo tá difícil, mas cola no balcão aqui com a gente porque tá na hora de receber mais uma dose aqui no Tad Brinks. E hoje o programa tá muito legal, Bruno Lourencini tá aqui pra preparar os drinks especiais pra gente e a gente ainda conta uma presença ilustre de Sibélia, cantora e atriz russa que veio morar no Brasil, afinal de contas, por que você veio morar no Brasil? Conta pra gente. Eu sou louca, eu acho, não? Eu sou louca! Porque é muito diferente, né? As culturas são muito diferentes. Eu achei que fosse até por causa da Copa. É, eu também. Não é? Não tem nada a ver com a Copa do Mundo. Na verdade, nós temos de clima fria, mas chegou aqui porque o clima mais quente é que tem bebida que eu gosto, caipirinha. Ela veio pra cá por causa das bebidas, rapaz. Lá além de vodka, vocês possuem alguma cachaça, alguma outra coisa? Não, não temos. Infelizmente não. Sabe como prepara uma caipirinha ou não? Você já aprendeu? Não, não aprendeu. Não? É. Você sabe fazer? Olha, eu sei que vai limão, gelo, açúcar e cachaça. E cachaça. Bom, bom passo já. Mas não tem nada de essencial, assim, alguma coisa? Não. A mão, o amor que coloca ali? É super simples e tradicional o preparo. Não tem muito segredo. É, caipirinha que é uma bebida, a bebida brasileira mais famosa. Mais famosa, mais tradicional. Com cachaça. E você coloca amor lá? Porque nós colocamos amor sempre, na comida, na bebida. Olha só. Como que coloca amor? Os russos também amam. É? Eu achava que eles eram geladas e frios, não? É, eles eram geladas. Não sei, né? De repente. Mas como que coloca amor na bebida? Sentimento, por exemplo. Primeira coisa. E isso não foi uma coisa que chamou atenção no Brasil? Por exemplo, o brasileiro é um povo muito caloroso, muito amoroso, hospitaleiro, né? Que recebe bem as pessoas, é receptivo. Paga a bebida. Ah, é? Eu não sei, eu desse não sabia. Nunca nem pagou a bebida, assim. Como é em russos? Estão gêbado. E a pianin. E a pianin. E a pianin. A gente ainda não tá, mas quem sabe no final do programa, afinal de contas, né? Beber. No capricho. Dá pra colocar gelo na bebida? Ou só bebe shot? Não, eles colocam isso na rua. Já economiza a luz, ó. A gente só tem geladeira em casa. Verdade. Lá tem gente que faz xixi na rua quando tá... Iapiani. É, fica Iapiani, mas a gente tira a rua. Pode? Na Sibéria, por exemplo, menos 50. Lá é perigoso. Congela mesmo. Congela tudo. Não sei. Não experimento. Não, não sei. Não sei. Mostrais de fritar? Crema. Ok. Eu gosto na Zdorovie. Na Zdorovie. Na Zdorovie. Na Zdorovie. Ha, ha, ha. Oh, que gostosa. Olha. E é muito importante ter uma cachaça boa para fazer também, né? Sim, sempre. É o que é mais necessário, uma cachaça boa. Muito gostoso. E como chama isso? Essa cachaça chama Leblon. Como praia no Rio de Janeiro? Sim, sim. Que é? Como é que é em saúde? Nazarovia. Nazarovia. Tá boa? Tá muito boa. Obrigado. O cara que trabalha, que faz a bebida, não bebe. Senão eu não consigo fazer mais. Senão ele vai ficar iapiani. É, eu vou ficar muito iapiani. E a gente fecha a conta por aqui hoje. Valeu, Brunão. Valeu, Marçal. Sibéria, muito obrigado pela presença. E o Tad Drinks fica por aqui. Até a próxima.